Ae rave das favelas, brabo de verdade em, brabo de verdade em, brabo de verdade em O Henrique de São Mateus tira seu nome do Serato No toque da produção de Henrique de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo Vem, vem poder de graça, vem, vem poder de graça Vem, vem poder de graça, vem, vem poder de graça O Henrique de São Mateus tira seu nome do Serato O Henrique de São Mateus tira seu nome do Serato Deputei de graça, vem, deputei de graça O Henrique de São Mateus tira seu nome do Serato Deixe o seu nome limpo, mas tem uma condição Deixe o seu nome limpo, mas tem uma condição Você está com o seu nome sujo, não sabe o que fazer para sair das dívidas e limpar o seu CPF Joga o xerecão, vai brincando com o buceitão O Henrique de São Mateus tira seu nome do Serato O Henrique de São Mateus tira seu nome do Serato No toque da produção de Henrique de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo O Henrique de São Mateus tira seu nome do Terasso Deixe o seu nome limpo, mas tem uma condição Deixe o seu nome limpo, mas tem uma condição Você está com seu nome sujo, não sabe o que fazer para sair das dívidas e limpar o seu CPF Joga o xerecão, vai brincando com o buceitão Vai, joga o xerecão, vai brincando com o buceitão Vai, joga o xerecão, vai brincando com o buceitão Vai, joga o xerecão, vai brincando com o buceitão